Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o nosso estrategista. Hoje, aproveitando o momento de ontem, onde eu fiz a análise da Trisul, eu já estou pegando uma outra empresa de construção civil que também tem aí um perfil interessante que eu não tinha analisado ainda, que é a Ezetec. A empresa tem disparado as maiores margens, tanto o EBITDA quanto de lucro do setor. opera com construção civil muito vinculada à cidade de São Paulo. Então, assim, tem ali na região de Santos e bababá, mas muito, muito mais ali vinculado bem em zona sul, norte, leste, oeste de São Paulo. A análise é bem padrão, novamente, mais uma operação de construção civil, de incorporadora, e aí a gente tem que levar em consideração aí que tem uma ou outra nuance, mas em geral, análise bem simples, tá? A empresa, como eu falei antes, melhora a empresa do setor, a margem operacional e lucratividade deixa isso muito, muito evidente. A precificação é mais cara, especialmente quando a gente bota ali no comparativo, preço sobre lucro, preço sobre EBITDA, que nesses casos aqui, em comparativo, com outras operações muito parecidas, acaba sendo válido, tá? Quando a gente fala de uma forma ali de medir o quão mais caro ou mais barato é cada um dos ativos, tá? E, então, isso daí muito linkado, vinculado com essa operação melhor, então não vejo, provavelmente, como problema, mas a gente vai ver isso daí mais a fundo no comparativo do Diligence Rápido, só para a gente passar pelas contas da empresa, lançamentos aí na tela, a gente vê aí um pouco de inconsistência, de inconstância, na verdade, tá? Isso porque a operação é consideravelmente menor, eu não vejo como problemático, especialmente porque isso daí deve vir em parte da empresa escolher bem ali os empreendimentos, justamente no sentido de manter aquele nível de margem que ela tem, tá? As vendas também estão na tela aí agora, razoavelmente consistentes, isso daí é mais para dar uma noção da operação, não acho que propriamente é o ponto focal, o ponto focal é mais uma operação de construção civil, que roda bem, caixa líquida, por aí vai, que tem ali um espaço grande para crescimento que vem melhorando a operacional. Isso a gente vê claramente ali pelo crescimento de 44,8% year in year da receita líquida, o EBITDA ajustado com crescimento de 83,1%, então um crescimento muito agressivo, que melhora consideravelmente a margem, que já é a melhor do setor e agora passa para 36,4%, o lucro líquido com crescimento ainda maior do que o crescimento do EBITDA de 95,6%, então a empresa claramente com o operacional financeiro aí crescendo e melhorando a cada ponto, a margem de lucro da empresa chega ali nos 44,1%, tá? Então claramente a melhor entre as mais relevantes e aí com uma grande distância das outras margens, a gente vai ver isso aí no comparativo, tá? Claramente uma operação forte e com melhoria contínua, o que torna o ativo um ativo bem interessante, deixando apenas a questão da precificação como algo ali, um ponto para a gente observar, né? O Land Bank na tela, e por que o Land Bank na tela? Hoje está em 9,4 bilhões, a expectativa até o final do ano é de atingir 12,8 bi, então um crescimento esperado considerável, e o ponto que me deixa aí um pouquinho apreensivo e que eu acho que vale a pena dar uma prestada de atenção é que a empresa tem uma participação mais forte ali, próximo de 25% do Land Bank em imóveis comerciais, e por que isso me deixaria apreensivo? Porque a gente pode ter uma mudança no comportamento com relação à demanda por espaço de escritório no pós-Covid, isso daí a gente tem visto em alguns lugares, a gente não sabe como é que isso daí vai ficar no pós-pandemia, mas a gente pode ver um aumento considerável de trabalho de casa, o que deve reduzir a demanda por espaço comercial estilo escritório, estilo office, aí não dá para saber o quanto daquilo ali de fato é nesse esquema, mas imagino que um pedaço considerável deva ser de participação ali, estilo escritório, a empresa opera com caixa líquido, como eu falei, de 1,3 bi, deixa bem tranquilo com relação ao endividamento, além de dar um poder de negociação se ela for de fato usar cash, usar dinheiro para compra de terreno, para constituição de Land Bank, é interessante a abertura aí na tela da operação Fit Casa, que é a operação dela voltada a segmento mais de baixa renda, é linkado ali com Minha Casa Minha Vida, as margens, como a gente pode ver na margem bruta, casada com as outras operações da empresa, então é uma operação que mesmo sendo baixo e baixa renda, eles ainda estão conseguindo, pelo menos no que tange margem bruta ali, aferir o mesmo nível de margem de aproveitamento das outras operações, então claramente mostra aí mais um ponto para reafirmar a capacidade operacional deles, e para ter mais cor na operação, eu acho que vale a pena baixar a apresentação no site de RI, uma vez que lá a gente tem fotos dos empreendimentos e os lançamentos futuros, etc. Então acho que essas são coisas que não são propriamente relevantes aqui para análise em si, não é a parte que eu posso contribuir de forma mais agressiva com vocês, acho que essa parte é mais para dar uma cor, para entender o tipo de prédio que eles fazem e por aí vai. O comparativo que está aí na tela deixa bem claro a operação de melhor qualidade, também deixa claro a precificação mais cara, que nada mais é do que casada com a situação. Então antes da conclusão, só queria deixar claro que nesse comparativo, no vídeo da Tessua anterior, a gente teve um erro ali no lucro líquido da Cirela, que estava como de 9 meses, 250 milhões, na verdade é 346, que é o número que está agora, então isso dá uma alterada considerável ali no P sobre L, na margem de lucro e no valor do lucro, nada que altere nenhum dos resultados pensados antes, até porque a Cirela a gente tem uma análise bem aprofundada no canal, é um ativo que eu acompanho há bastante tempo, mas vale a pena levar em consideração que agora está corretinho aí, e que não estava no vídeo da Tessua, foi postada uma correção mais cedo hoje. Acho que pode ser, para a gente finalizar, um ativo interessante para compor portfólio de construção civil, assim como eu achava que era a Tessua, que é um pouco diferente a história. Eu espero um crescimento do preço do ativo, o que vai acabar rendendo para quem tiver comprado mais paulatino, isso porque a empresa vem de uma melhoria constante, mas com múltiplos mais elevados, então um preço mais caro para uma operação que roda melhor, então bem justo ali, deve render esse preço, deve melhorar à medida que a operação de fato for melhorando. Tem a possibilidade aí de uma volatilidade maior na precificação, por estar em uma precificação mais alta, então pode ser visto ali como comparativamente de certa forma mais cara. Eu começaria, se fosse, a alocar no ativo, com 20% do que eu estou disposto a alocar, e aí caso o preço, para dar espaço para poder fazer um preço médio para baixo, caso esse preço venha a sofrer uma volatilidade num curto, médio prazo, justamente por um descontentamento, pagamento de dividendos ou qualquer coisa do gênero, e aí abrir um espaço ali para compor uma posição melhor, sem uma grande preocupação com o médio e longo prazo, que eu acho que vai ser brilhante aqui para o ativo. O ativo, de fato, a empresa é muito, muito bem gerida, acho que é muito mais uma questão de preço, de custo-benefício. No momento, eu me vejo sem interesse de aumentar a exposição, como só se viu, eu estou bem posicionado, meus ativos são outros, mas eventualmente pode ser que eu venha negociar Exetec. Então, dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema em responder qualquer tipo de dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço.